Então, se eu sei que as mãos do meu cavalo é o que eu preciso movimentar para a direita, para a esquerda, que ela está aqui, se eu quero ir para a direita, o cavalo faz isso, automaticamente sai lá. Ou se o cavalo está caminhando, ele vai adiantando a mão e vai puxar, para cá ou para cá. Então, se eu sei que as mãos dele é o que eu preciso mais movimentar para os lados, e o que movimenta para frente são os pés, os pés empurram, a mão movimenta. A minha perna vai trabalhar na lateral do meu cavalo fazendo o que? Uma hora ele vai pôr pressão para que essa mão feche, uma hora ele vai tirar pressão para que essa mão abre. Certo? Então, eu preciso saber usar a minha perna. E usar essa perna em excesso, vem os problemas, né? Então, a gente vê um pouquinho da biomecânica do cavalo, ou seja, né? Vou pôr esse problema. Tudo o que o meu cavalo precisa para poder se não comover. Eu preciso de uma indicação, que a mão vai indicar para o lado que eu quero que ele vá. A perna também pode indicar. A pressão da perna é que ele sai para a direita, que ele sai para a esquerda. Então, a perna minha sai para a direita, a minha perna abre para a esquerda. Então, eu tenho essas opções. É abrir a porta da esquerda, ou seja, eu tirei a minha perna e estou encostado no cavalo da esquerda. E uma coisa legal sempre que eu trabalho nos meus animais é o quê? As minhas pernas sempre muito encostadas no cavalo. A gente já falou por que trabalhar muito com as pernas encostadas. Eu tenho que trabalhar sempre com as pernas encostadas. Primeiramente, é para mim sempre estar fechando as portas das laterais para o cavalo andar para a frente. Então, eu abrirei a rédea. A perna da direita encostada no cavalo da esquerda também. A perna encostada, gente, não é espora, não é calcanhar. A perna encostada é batata da perna, essa região da perna aqui. Eu quero manter ela encostada no corpo do meu cavalo, porque o cavalo andar reto, alinhado. Se eu abrir, se eu desencostar um pouquinho, eu quero que meu menino seja sensível ao ponto de eu só dar uma desencostadinha e ele já interessa para virar para a esquerda. Ou seja, a porta da esquerda abriu, a porta da direita abriu. Ou seja, eu criei muita sensibilidade para ter isso no meu cavalo.